Ola! Bora clã! Bora time! Bora! 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 Bora que eu tô com vontade de passar rola, mano... Oh! Mano! Quem que é? Quem que é os caras? Nunca nem vi, velho. Conheço um dois lá. Por que que eu nem clique lá? Eu clique lá da bala, mano. O cara lá da bala. É brabo. Ok, FNX. FNX também é top. Aleve game game! Aleve game game! A sobrancelha dele tá fechando, velho. Fazendo urubu. Da uma ajuda, mano! Da uma ajuda, velho! Meu Deus! Cara, TZK do céu! Não, 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 não! Meu Deus do céu! Não, não bava, não bava. Não acredita nisso. Eu nem vou falar nada, TZK, na moral. Não vou falar nada pra ti, bala. Caralho, boracha! Escritório, meio, meio! Ó que ruim, velho! Cara, o TZK... E o da frente, o cara me matou na GL! O TZK veio atrás e ele morreu do... O cara com um DHP, mano! Vai, se fude... Muita merda, mano! Do uma GL daquela ali? Cê é louco? Seu lixo! Cê caiu dentro do teu cu e cuspir no teu olho, viado! Eita, cara! Peguei no olho, velho! Nossa, o do bomb tá na mesa! Pô, avisa aí os seus viados que apassou aí o bagulho, porra! Pô, me esqueci, mano! Vai tomar no teu cu, mano! Na base, na base! O cara vem me dar uma barra! Ah, escritório, escritório aí! Ah, mano, vai que papo... Mas vai tomar no teu cu, TZK! Ah, primeiro deixou eu morrer, agora vem me papar, ô desgraça! Ninguém mandou ser inferior a mim! Ah, chupa um ovo, ô desgraça! Ah, chupa um ovo, ô desgraça! Chupa um ovo em compota, cheio de vinagre! Para a janela lá e vê se o cara passa lá, ô seus viados! Ô, Pimpo! Passa lá! Passa a janela lá! Passa a vara lá na janela, que eu vou pegar os caras aqui! Oh, desgraça! Olha que porra, mano! Olha, mano! Nossa, dentro do bomb, dentro do bomb! Nossa senhora, pai! Que bala, velho! O cara vai me chamar de Rackers! Sacosta, Spy, hein! Quase certeza, hein! Quase certeza, hein! Quase certeza, hein, ó! Tô vendo nada aqui! Ô, Bibo! Bibo! Olha aí! Banheiro, banheiro! Avança o banheiro! Olha! Clutch, glitch! Pfff! Ô! Foi pior do que o single que eu tomei do cara, velho! Maluco! O cara me deu uma bala ali que eu nem vi de onde que veio! O TZK foi atirar do cara, não sabia de onde que tava! Porra, TZK! Eu achei que eu ia matar a primeira bala! Tarei sacanagem, mano! Ô, veio granada até os dentes ali na B, velho! Vai te tomando! Tem que esperar, velho! Boa noite, TZK! Passou o play! Passou o play! Passou o play! Demorou, demorou! Peguei! No fundo, no fundo ou no bomb! Olha! A gravada, mano! Dois, dois bases, dois bases! Zero back pra BR! Nossa, mano! Pilar! Tem mais, tem mais! Eu feio em X foi base, tá pilar! Tá meado, tá meado o case aí! Mais um, mais um, mais um bala, mais um bala! Faz um... Ai, puta merda, mano! Meu Deus, barba! Eu pensava que ele tava no banheiro, desgraça! Meu Deus! Vai tomar no teu cu, tu morreu pro cara! Onde eu agatei ele? Onde eu agatei ele? Onde eu agatei ele? Onde eu agatei ele? Eu agatei ele, sinceramente! O cantar aonde, mano? Tá ali, tá ali! Tem como tu ver, tem como tu ver! Ô, o cara lá, mano! E o bimba! Chama os cachorros! Um tiro, ele morre, o bimba! Passa a fecheira, passa a fecheira! O bimba! O bimba! O bimba! O bimba! Tá fia... Tá ansiada? Tá ansiada? Tá ansiada! Tá ansiada! Meu Deus! Caralho, poragem! O negócio é passar o dedo no cu e chupar tudo, porra! Porco deus! Porco deus! Tô plantando! Tô plantando! Tô plantando já! O cara entrou no bomb, mano! Ele nem me viu! Eu sou um cara invisível! Invisível! Eu sou invisível! Não sou uma boa era, mano! No máximo! Porque não tem como ele ir para outro lugar! Se não sou o classe, mano! Não tem como ele ir para outro lugar! Então, tem um tiro! Ai, não velho! Um de vida! Onde foi? Onde? Ficou um de vida! Foi para... Eu vou querer um doente ai Ai, ohhh, 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 ohhhh, ohhh, ohhh, que delicia Você ta gravando baba? Tô Ai ai ai, faz tudo o que faz sentido Não, é que o cara me matou, eu fui querer um doente ai com a GL na mão Ai o cara me mata com 18 HP, matei o cara Oi amiga, porcudinho passou aqui Porcudinho Porcudinho mano então Olha o cara mano, porra vai tomar no cu Dentro do bomb Falei pra ver escritório mano Eu falei que passou escritório desgraça O play, vamos xingar não hein O play O cara do lado do TZK Cego do diabo Aqui é conteúdo de família mano Ah cego Vamos parar e babar Bora fazer um A Eu falei play que passou escritório Faz um L Ah surdo do diabo Vai passar escritório O cara tá passando toda hora Olha o cara tá me travando mano Fudinho, olha o cara mano Ah mano, por que ele cagou no escritório Nossa barra vai ter muito ruim Mano o cara me cagou um fatal Vai tomar no teu cu TZK Ei, ei, ei Cê mata Bibo, cê mata Cê mata, cê mata, fai Ah não, não, não Errou Ah não, sério, cê fica aí mano Fala com o TZK Fala com o TZK Fala com o TZK FK FK Ai que cara idiota mano Base minha Olha o Bibo que desgrama Ele não vai mano Eles não vão ouvir não Eles não vão ouvir não Eles tem medo hummm tem que ter toma nossa senhora Aaaaaaaaah que hora de ter o TZK amigo ah mano o cara me cagou um fatal lá vei vai se fuder para baba, para baba você é TZK lixo e não engana ninguém TZK, TZK, vanda você comigo TZK humm nao Tá com medo, tá com medo Você esconde dentro de um vaso, aí acha um vaso Você esconde dentro Ah mano, vai dormir esse sniper Lixo cravado Vai dormir, tu avançou depois o lixoso Tá avançando pra ti Tuas costas o lixo Ô seu bosta, tá nas tuas costas Tá lá, velho Tá lá o TZK Confia no pai Tá lá o TZK, onde é que tu matou o cara, velho Essa bava do céu, eu vou voltar lá se eu tiver, velho Mano, eu vou comer teu cu Tu vai morrer ainda, quer ver? Maldito Tá por aí, tá por aí Nossa, não morar, bava O play até bugou ali na hora de falar Caralho, mora O play Olha o cara, mano Puta merda, TZK Tu é ruim pra porra, mano Olha que ruim, velho Vai, se fuder, velho Acabou, acabou, acabou Ah, lixo Ah, mano, dá pra mandar isso aí, velho Tem que mandar, gente Dá, dá flode Dá, dá flode Dá flode no TZK, vai, vai Todo mundo TZK Sabe que eu tenho, amor Depois eu te mando um luz lá Depilei a bunda de noite, velho Moga o TZK Nossa, me fudi Puta merda Pô, play Faz um favor, play Me dá o manager aí por um minuto, velho Segundo Me dá poder Me dá poder Ah, mano, olha o cara, mano Não, 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 não O cara tá na base, mano Mano, o cara tá na base ainda, velho Play, entrou Entrou mais um Oh, bimbo, dá banho nesse dice aí, velho E o bravo, velho Ai Peraí, 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 peraí Ah, o cara tá dentro da base, escondido, velho Os cara tudo dentro da base, mano Que doença é essa, velho O dia que eu pegar um manager nesse teste aqui Nem que for por um segundo Eu vou dar banho nesse dice, velho Ah, não, pode me mandar pra boca, velho Quer que eu passe isso pra ti, rapidinho? Ô, verdade, ele não tem manager, né? Ou ele tem? Tem Ah, ele tem, velho Não, velho Mas pede aí, o TZK Você tá com o manager? Eu tô com o da medalhinha azul, só Ah, pede aí Olha o teu privado aí Me faça o meu poder que eu mato ele É Tem um aqui comigo Tem um comigo aqui no set Se não quere Era o TZK Tem lá, TZK Really? Uhum Passou pro teu lado, play, play Play, passou pro teu lado lá, play Pô, na moral, parece que tá porreou desgraçado Meu Deus, velho Puxa o bugzeiro de volta ou desgraça? Nossa, quem que foi que moveu ela lá? Vou comer o cocô Caralho Caralho Não sei, porque eu vim pra ficar puto contigo, mano Ih, tá titado O cara vai passar aqui, mano Tem muita smoke aqui na vez Ah, eu vou montar o TZ, mano Aí que eu sigo, eu fico ouvindo Peraí, tô indo à direita, tô à direita, play Tô à direita, play Caralho, velho Perdi o cara na smoke, velho Peraí aqui, parou Puta merda Peraí, vou trazer de smoke aqui dentro O DICE vai virar um novo maestrela, vai ficar multado internamente no meu TZ O cara tá em choque, mano Ah, tô falando certo, mano Para, 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 para da isso Parou, parou Deixa o TZ cai em paz Senão depois ele não me come direito de noite, essa desgraça O usuário no seu canal foi derrubado Doce, que que com ele? Caralho, boracho Eita, porra Eita Eu que quequei ele Ai, brigado, mano Caralho, bugzeiro tomou DC, velho O usuário se derrubou seu canal Usar o canal foi derrubado Dá ban no bolso Ah, mano, meu Deus do céu Comeu três, velho Vai, vai, continua assim que eu vou atirar de todo mundo e vou dar ban Vai, 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 continua Mais uma, mais um, mais um, eu quero mais um Eu vou na esquerda, eu vou na esquerda Quero mais um para dar ban em três, por dez minutos Passou, passou a banheira, passou a banheira Ah, chegou meu pau Quer apostar ou... Tio Fio Não, não, você tem meus poderes já Não preciso tirar a x-ban de poder com ninguém, não Caralho, mano, cinco para nove, velho Puta merda, mano Vou colocar até K12 aqui O usuário se derrubou, meu Zueira tá insana Não, eu tô melhor que o cara lá três para dez, velho Mas tá demor Uuuuuuuuuu É sniper que pegou? Não sei Não, ele é fuzil Não, ele é fuzil, velho Não, os dois, tem um cara lá na altar e um na esquerda na escada Ah, ele tá na escada aí Tem um em cima e um embaixo, velho Ah, mas deixa só morrer, velho Sniper, 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 sniper Tem em cima, velho Aí, aí Tá aí, tá aí Pega na faca, velho Errou Passa, velho Faca, 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 velho Faca, 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 velho Porra, velho Eu só também não pego, mano Porra, mano, o cara tava só na faca, mano Eu também não Eu vou pra Ai, meu Deus Minha heart is broken All my scars are open Feel that what I hold within Impossible 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 Impossible